Música Liberso, calmo e rico, renda, papado e pico Contas de Xangô, cantos de santo pra luz que me ilumina No pulso, fitas da colina Mãe negra é linda como o chum Me protegia no berço, com trepó e com tregum Mãe negra é linda como o chum Me protegia no berço, com trepó e com tregum Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê 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 Música Menino, subi, ladeira Ladeira que sobe e desce, decora o nome do santo Em cada igreja uma prece Quem descende de escravos, português onde o senhor Mulato misto é mistério, não se culpa pra doutor Só respeito capoeira Quando o trino birimbao se vê que sou da Bahia Onde o dengo é natural São sete marcas no corpo, são sete sabedorias Namorei sete donzelas, todas as sete da Bahia São sete danças morenas, são sete louras donzelas São sete mulatas virgens, vinte e uma na janela Iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, 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 iê, iê, iê Fantasmas de castrigo e passeio na mesma praça Onde passa o Badawê e Ilea E eu com toda a raça nas brancas Veste gigante, o orgulho do crioulo Aqui a praça é do povo Carnaval vai ser de novo E o povo brinca nas ondas Do mar azul da Bahia Povo que ainda se orgulha De viver com alegria Iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Brrrr Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Fantasmas de castrigo e passeio na mesma praça Onde passa o Badawê e Ilea e com toda a raça Nas brancas veste gigante, o orgulho do crioulo Aqui a praça é do povo E carnaval vai ser de novo E o povo brinca nas ondas Do mar azul da Bahia Povo que ainda se orgulha De viver com alegria Iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Xangô, é tarde, lalá, iê, iê, iê Tchau, tchau, tchau.